Eu sei que eu não fui o que eu te prometi Eu sei que você esperava mais de mim Falei, eu sei que não fui digno de todo o seu amor Se você me der outra chance, eu prometo que vou cuidar de você Tô disposto a recomeçar, corrigir os meus erros pra não te perder Eu sei que foi minha culpa, mas por favor me desculpa Fica, bebê, o amor da minha vida sempre foi você Você tá me maltratando com essa despedida Fica, bebê, o amor da minha vida sempre foi você Você tá me maltratando com essa despedida Fica, fica, eu sei que você também me ama ainda Segura essa sofrência, bebê Essa é mais uma do DH, junto com meu parceiro Lucas Lirio Se você me der outra chance, eu prometo que vou cuidar de você Eu tô disposto a recomeçar, corrigir os meus erros pra não te perder Eu sei que foi minha culpa, mas por favor me desculpa Fica, bebê, o amor da minha vida sempre foi você Você tá me maltratando com essa despedida Fica, 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 eu sei que você também me ama ainda Fica, bebê, o amor da minha vida sempre foi você Você tá me maltratando com essa despedida Fica, 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 eu sei que você também me ama ainda Para de maltratar o DH, bebê, eu sei que você me ama Então fica, desgramada Oh, sofrência aduída Diego Henrique na voz Maltratando seu coração Oh, musicão Essa aqui é pra maltratar o coração Diego Henrique na voz Quanto tempo faz Da última vez Um hotel afrodite Perdeu Casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Pernoite depois do café Amor Amor mais uma vez E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ela saiu No carro da frente E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ela saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ela saiu No carro da frente Não sei quem vale menos Se sou eu que atendo Sua ligação Ou você que insiste Célula tocando É o erro Me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai estar descendo Oh, vida difícil demais Diego Henrique na voz Maltratando seu coração Bebê Celula tocando É o erro Me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina Você não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina Do meu carro Cê não merece o perfume Que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá Descendo Diego Henrique Ai bebê As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar O seu eio Isso é Diego Henrique Bebê Oh, sofre e se aduída Vem As quatro da manhã Hora da recaída Eu passei no seu fim Eu passei no seu fim Eu vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi Que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu eio Te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu eio Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando Que te quero Hoje eu disse Te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Foi na minha conta Outra madrugada Eu fico em casa Sem notícia sua Pensando que Você tá na rua Aí do nada Você chega aqui Mais maluca Que você Eu nunca vi Pensa que eu Acho isso bonito É A sua sorte É que eu não Vi você Aí do nada Você deita aqui Quase sem roupa Invade Cobertor Cala minha boca Com um beijo bom Sabe tudo Que eu desejo Amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando Que te quero Hoje eu disse Te amo No auge da saudade Esperei um também Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Foi na minha conta Outra madrugada Eu fico em casa Sem notícia sua Pensando que Você tá na rua Aí do nada Você chega aqui Mais maluca Que você Eu nunca vi Pensa que Eu acho isso bonito É A sua sorte É que eu não Vi você Aí do nada Você deita aqui Quase sem roupa Invade O cobertor Cala minha boca Com um beijo bom Sabe tudo Que eu desejo Amor Aí do nada Você chega aqui Mais maluca Que você Eu nunca vi Pensa que Eu acho isso bonito É A sua sorte É que eu não Vivo Você Aí do nada Você deita aqui Quase sem roupa Invade o cobertor Cala minha boca Cala minha boca Com um beijo bom Sabe que é tudo Que eu desejo Amor Uh, Boa Uh, Boa Uh, Boa Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Isso é Diego Henrique na voz O maltratando seu coração, bebê Puxa, Cássio, é meu maestro Eu sou obcecado, meu bem Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra destaquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu não vou mais esconder, já é seu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Eu sou obcecado, meu bem Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra destaquear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Eu não vou mais esconder, já é seu meu coração Eu sou louco por você, tu não tem mais opção Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destaquear o tanto que eu te quero Você não vai notar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Tô de olho, viu, bebê? Tô destaqueando, vida Isso é Diego Henrique! Respeito, DH! Fiz um fake amor pra tu Diego Henrique na voz Maltratando seu coração, vida! Ha, ha! Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo o que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo o que você ligue o foda-se Mesmo o que você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo menos você Esquece aí vida, você me abixona, ó Diego Henrique, maltratando seu coração, bebê Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Puxa meu maestro O nome dele é Cassio, o Coroa E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Me esqueça-me se for capaz Me esquece aí, bebê Estou enchendo o copo de cachaça O pulmão de fumaça Por causa dessa ingrata Me causou uma decepção Já tô arrependido de arrumar as malas Tô aqui sozinho Sem o seu carinho Pode apostar Que eu vou encher a cara Eu vou te ligar Pode apostar O litro solta na metade Na esperança de você voltar Pode apostar Que eu vou encher a cara Eu vou te ligar Pode apostar Pode apostar Pode apostar que eu vou te perdoar Estou enchendo o copo de cachaça O pulmão de fumaça Por causa dessa ingrata Me causou uma decepção Já tô arrependido de arrumar as malas Tô aqui sozinho Sem o teu carinho Pode apostar Que eu vou encher a cara Eu vou te ligar Pode apostar O litro solta na metade Na esperança de você voltar Pode apostar Que eu vou encher a cara Eu vou te ligar Pode apostar Pode apostar Pode apostar Que eu vou te perdoar Oh, vida solvida demais Diego Henrique na voz Maltratando seu coração Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Já era, bebê Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que o ave navios caíam perfeitos Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor É o Diego Henrique Falando de amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que o ave navios caíam perfeitos Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor É o Diego Henrique Falando de amor O que é sucesso? Tá no repertório do DH É mais uma pra relembrar, bebê Chama! Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção E eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração E eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Cade-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco como queilo a de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Cade-se comigo Cade-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco como queilo a de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Aí eu tô bem demais Ela parece como quem não quer nada A sua é essa né vida A sua é essa né vida Ô bebê Sofre junto com o BH Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra usar Mas eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Diego Henrique Quando eu vi aquela puta Passando na minha frente Eu viajei no momento E eu já tava com um papo de um por cento Na hora minha mente Pensou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura Pro meu melhor sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser pura Mas de quem é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa Mó pressão Só vá pro vá Todo malvadão Ela joga beijo E faz carão De quatro de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo de 1% Tentei te ligar, me conectar, não sei o que é mais a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento E eu vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia, chama em 5% Viajei com ela fumando um balão, me sinto em outra direção Quando a lida não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão, vá, vou, vá, vou na direção Fulco, vulco no civicão Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí o povo todo comenta, no tempero dela tem pimenta Quando do respeito mina, maribundo te mordeu, essa bunda tem fermento Na hora minha mente pensou, puta que pariu, que maluco, malolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é pura mesmo Então viagem de avião, mó princesa, mó pressão Só lá pro rapo do malvadão Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, de quatro, que tesão, vai com calma meu coração Ela disse que o tesão não é crime, e que o gosto não me define Vou botar minha blusa de time, com o cos maluco, cabelo infine Muita tarefa pro meu caminhão, tribo de campos do Cesarão Lapo, rapo do malvadão Deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador faz a passagem que meu bolso não aguenta Musa do calçadão, você gosta, foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Musa do calçadão, você gosta, foto o povo comenta Que curiosa, quer saber se no papai tem um macete Se tem chance é porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance é porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete Que curiosa, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance é porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de gosta pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Tu quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando é vida Aí depende né Quem quer perguntar primeiro leva Chamou Cê não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Eu tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim no português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Ah, 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 ah Da despedida Olha Eu não era bom assim no português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A sua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Diego Henrique é diferente, bebê Oh, sofrência doída Respeita que é o D.H. Dizem que essa música dói mais do que queda de moto Oh, bebê Diego Henrique na voz Maltratando seu coração É Não é que seu cabelo anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu sorriso te confirma que se sente mais bonita A minha mão te procurou A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá indo Eu vou resumir A minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando Você voltar Mas deve tá feliz demais Pra lembrar Tô disfarçando a minha carência Em mentiras Sorriso falso Vídeo fake Foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver A minha expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amou Se ainda quer você Sem querer Tô disfarçando a minha carência Em mentira Sorriso falso Vídeo fake Foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver A minha expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amou Se ainda amou Se ainda quer você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amou Se ainda quer você Sem querer Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado E eu venho a público Manifesta-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela estava com alguém Visivelmente apaixonado E eu venho a público Manifesta-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta-me indignação Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Acordei, pensei Fui dormir, sonhei Já virou rotina Passo de imaginando Ter você na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder agora Tire um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Diego Henrique Falando em amor Bebê Acordei, pensei Fui dormir, sonhei Já virou rotina Passo de imaginando Ter você Na minha vida Mas deixa eu te falar Não precisa responder Agora Tire um tempo Pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagine a cena Imagine a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto A gente junto A gente junto Num laço Bem apertado Você sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados Colado, corpo suado Se encaixar no meu abraço Sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto Num laço Bem apertado Cê sabe que eu não te largo Por nenhum esquema Esse é o solinho Pra bater no seu paredão, baby Chama, vai Diego Henrique E essa É mais uma Que está no repertório atualizado Passos livres Estourou, papá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos reis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho Tão ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Perdido Cada um pro seu lado Remédio pra despreza Despreza é cama Despreza é cama Pra os corações Divididos Pra todo casal Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados E a cura dos apaixonados E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido E a cura dos apaixonados E a cura dos apaixonados Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Põe os moreninhos, segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Moreninhos do Nordeste Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Com os moreninhos, segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Música 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 Música